Caramba, que drama, velho! Foda! Preciso de bagazão! Vai, UBZ! Fala, minha família massa! Estou aqui com o meu parceiro, Boca de motor. Esquece, o homem já passou até no jornal nacional, não. Já passou até na Globo, viu? Não faço tanto. Então, se vira nos 30! Fala, minha família! Deixa os comentários pra nós fazer. Então, tamo junto! Ave credo! Deu-me ali fofoca! E aí, meu pivete? Qual é o pivete? Vamos meter as marchas. Bora ver meter as marchas aí, né? Dá um salve. Massa, né? Não salve, Zan. Tamo junto. Como é? A gente vai meter as motos, daquele jeitão. Ó, a 160zinha engrenando. É desse modelo. Toma! Toma! Ué, tá meio falhando, tá falhando. Tá falhando? Toma! 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 Cadê? Esquece as coisas. Vai vendo. Vai vendo. Pegou a visão? É desse jeito aí. Não tem erro, família. Não tem erro. Solta. E ainda tem a popinha, viu? E já vou trocar direto pra bróis. A bróiseta eu lembro. A bróiseta eu lembro que eu tinha uma. Toma! Segurou. Ah, tem várias. Deixa eu ver. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Pega, pega. Pega ligeiro. Deixa eu ver aqui. Você tá aqui. Oxe, que susto. Oxe, que susto. Oxe, que susto. Mano, tá doido, ó. Oxe. E aí? Vai. Mete aí. Toma! E a Rona? Que será que eu não sei, meu vejo, a Ronete? Ó o grau. Que porra é essa aqui que eu tô... Que porra é essa aqui que eu tô dormindo? Não posso nem dormir mais? Pera aí, mãe. É o que, rapaz? Oxe, mete em marcha aí, meu vejo. De que eu for? Mete em marcha. Sinta, você sinta. Vai. Devagar, pô, meu som, meu som, meu som, meu som, vai embora, devagarzinho, baixinho. Aqui virou casa de puta do meu irmão, eu tô me sacando. Toma, diga. Sinal vermelho, sinal vermelho. Verde, 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 verde. Vermelho, vermelho, vermelho. Segurou, pão, tem uma ruta. Então vai de novo. Vermelho. 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 Segurado. É, segurou? Segurei. Agora. Punho tá colado. Punho tá colado. Colou, colou. Toma, desgrama. Limitação em alta. Solta. Ah, e quem nunca teve? Agora eu vou perguntar uma coisa. E quem nunca teve uma mobi, uma mobi, uma mobi? Aquela mobilete? Vai. Eita, tita. Que diferenciado, velho. Aqui é estranho, só. E se amanhã, por que você toma cara feia, velho? Eu tô falando que é pra ele não dar essa freada, essa berrada no brinde do seu copo. Dentro do seu caneco, porra. E tu tá se mandando com o que? Tá se mandando com a caceta, porra. Que essa porra aqui que manda pra ele. Eu não posso nem dormir. Essa porra aqui virou casa de puta governada por sacana, porra. Calma, mamãe. Calma, uma caceta, porra. A primeira vez que a senhora viu a cara, a senhora nunca viu o pivete estar com o negócio aqui. A primeira vez que eu vejo uma caceta. A senhora não quer dar uma volta a mais eu, não? Oxi. Uma volta? O motor que é potente. É, o motor que é potente é a broca do seu cacete que é potente, porra. Para de estresse. O homem conhece o cara. A broca do seu cacete, uma sul-americana. Oxi. Ah, porra. O que que você faz? O que que você faz? Olha pra minha casa de mijada, porra. Oxi, o que, rapaz? Essas coisas que você mostrava, velho. Namoravam. O que você mostrava essas porras que você passa pra minha casa de jovem? Sim, daí a casa da senhora é minha. Não tem nada a porra de ninguém. Sim, a casa da senhora, a casa é sua, é minha. Não tem nada a ver a porra de pivete, tem a ver comigo, caralho. Eu vou dar uma queixa só, eu não tenho ideia, e ele tá de prova aqui, viu? Cai no pau você e eles de quebra. Eu não, mãe, por quê? Eu vou dar com o vento e as pregas, eu só ganho aqui pra dentro. Se você tá vangando pra fora, a casa é minha, mãe. Ah, pô, eu tô tirando de sono, rapaz. A senhora é de dormir, é? Ou se você vai trabalhar, procurar o que fazer, rapaz? A senhora tá dormindo só... Eu vou procurar uma cacete pra meter. Eu tô gravando aqui, ó. Eu tô gravando aqui, ó. Ó, eu tô gravando aqui, ó. Eu tô gravando. Você gravar porra de nada? Eu tô falando que eu tô gravando aqui, ó. Eu tô gravando aqui, ó. Eu tô gravando. Eu tô gravando. Eu tô gravando. Ó o chuveiro me melando aí, ó. E eu tenho medo. Eu vou te mostrar quando ver gente, eu vou, véi. Eu nunca vi a dor, essa amostra. Tá pagando de dor, ninguém tem medo da senhora aqui, não, rapaz. Eu não quero que tenha medo, não. Eu quero que tenha respeito. Não é medo que eu quero que tenha medo. Que peito? Que peito? É. Deixa o homem chegar que fica só. Sou cavalo, Daniela de homem. O homem sou eu, mãe. O homem sou eu. O homem sou eu. Eu sou homem. Você que é delegado. Que é delegado. Pegando o pau, ok. Todo mundo quer cavalo. Eu sou cavalo do outro. Pivete é cavalo do outro. Todo mundo aqui anda maluca. Ninguém vai bicho não. Cintura, zona. Senta o motor aí, meu Pivete. Corre. Manda a minha atrás. Toma. Manda a minha atrás. Um colado aqui, ó. Ó. Toma. 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 No meu ouvido não, porra. No meu ouvido não, caralho. Calma, o senhor batendo no cara. Será só quem? Que? Ah, é boca de motor. É boca do gozô. Hã? Bota da porra. Calma, meu. Bota uma boca com a caceta. Dá ajuda dela não, Pivete. Se não ficar dando azadinha, ela ficar querendo tirar onda. Dá azadinha não. É, fecha a cara mesmo. Não vai dar pra ela não. Eu não preciso tirar onda. Ó, eu não preciso tirar onda não. Porque na hora que eu te cuide. 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 Vai bater no cara? Tu vai bater no cara aí? Não empurra não, porra. Oxi, oxi. Não empurra não, caralho. Tu sabe o que é o Pivete aí? O Pivete da... Ó lá, ó lá o seu parceiro. Ó lá, ó porra. Agora tu matou o Zé de Albrades? O Bompioni vai quem, famil? O Bompioni vai quem, famil? O Bompioni vai quem, famil? Ela te mandou ver. Vai quem, famil? Vai quem, famil? Vai embora tua casa. Minha casa não é tua não, mãe, ó. Agora que eu corto o mesmo. Vamos, velho. Então se sair aí, deixa... Então toma, 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 toma. Toma, 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 limita. Ó a minha boa. Toma, 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 limita de novo. Para de agonia e ignorância, rapaz Para que essa agonia? Você é muito da ignorante, viu, rapaz? Rapaz aí, ó Vem que ignorante Eu quero que os outros Tamar num zé de obra Vai dormir É o que? Feche meu portão aí, por favor Feche meu portão Feche meu portão aí Saia Saia da minha casa Eita desgrave E tem que ser Ó, se quebrasse alguma coisa aqui A senhora vai apagar, viu Esse negócio não vai estar quebrando as coisas aqui dentro de casa, não Quebre o que é seu O que é seu, a senhora vai lá e quebre Agora o que é meu, não Eu vou logo avisar a senhora aqui Para a senhora não estar quebrando as coisas É o que, rapaz? Ó, rapaz Me tirou sangue Me tirou sangue Ó, rapaz Será que você vai desagarrar? Me tirando com essa mulher para quebrar, porra Ó, se que viagem é essa? Eu tirei sangue aqui, hein Me tirou sangue, Bobinho Vamos embora Me tirou sangue Vamos, deixa eu sair A senhora tem que procurar ideia Procurar Jesus, mãe Vai Vai procurar Jesus Vai Procurar Jesus, rapaz Ninguém pode fazer nada, não Vai procurar Vai parir, Jaqueline E ela está olhando a via dos outros Tu também Vai parir Está olhando a via dos outros Vai Por isso, Jaqueline Fala que a senhora A senhora foi folkeira Viu? Ué Rapaz, ela meteu Meteu mesmo, bicho Ela quebrou É, cortou meu dedo, pô Pegou Pegou Ela quebrou Ela picou o cadeado nos vidas Rapaz, a bicha cortou meu dedo